A Maneira de Falar Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um soberano tem durante várias noites um mesmo e repetido sonho. Ele sonha que todos os seus dentes estão caindo um a um. Incomodado por este sonho, chama um conselheiro de confiança para lhe aconselhar a chamar um adivinho capaz de interpretar o seu sonho. Estando o adivinho perto do soberano, ele conta com detalhes o sonho que tem o atormentado. Meu soberano, que tragédia! Isso significa que cada dente caído é a perda de um ente querido. O soberano irado com a resposta do adivinho diz ao conselheiro que aquilo é um absurdo e por ousar dizer isso a ele, manda prendê-lo na masmorra mais fétita do castelo. Noite após noite, o sonho se repetia e, já desesperado com a situação, o soberano pede ao conselheiro que encontre alguém que possa interpretá-lo. Ele encontra um profeta muito famoso. Pede ajuda para interpretar o sonho do soberano. O profeta, então, na presença do soberano, o escuta narrar detalhadamente o seu sonho e lhe responde Meu soberano, que bênção! Que bênção o Senhor recebeu! Isso significa que o Senhor vai viver mais que seus entes queridos. Feliz com a resposta, diz ao conselheiro que o profeta fosse recompensado e fizesse parte de seu conselho. Ao sair, o conselheiro disse ao profeta Que você revelou foi a mesma coisa que o adivinho e hoje ele está na masmorra. O profeta, olhando para o conselheiro, diz O segredo está aqui. Tudo depende da maneira de falar. Estivemos todos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros espectadores, agradecemos sinceramente por se juntarem a nós nesta jornada espiritual através da oração e ensinamentos religiosos. Esperamos que este vídeo tenha tocado seus corações e proporcionado momentos de reflexão e conexão espiritual. Ao encerrarmos esta experiência significativa, queremos convidá-los a se inscreverem no nosso canal para continuar compartilhando momentos especiais de crescimento espiritual, meditação e reflexão. Sua inscrição é fundamental para fortalecer nossa comunidade e nos motivar a criar mais conteúdos significativos no futuro. Agradecemos por fazerem parte desta jornada conosco. Que a paz e a bênção estejam sempre presentes em suas vidas. Até breve e que a luz divina guie cada passo de sua caminhada. Se inscrevam, compartilhem e continuemos crescendo juntos nesta jornada espiritual. Obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.